Para ganhar ouro no CCP é preciso, sobretudo, haver verdade. Verdade no insight, ser uma ideia verdadeiramente boa, verdade nos resultados, ser um craft, ter uma execução verdadeiramente boa, tem de convencer o júri de que o projeto tem relevância em todos os aspectos onde é avaliado, no caso de experiências de marca, na ideia, na estratégia, na execução e nos resultados. A minha avaliação dos ouros desse ano é que são trabalhos que tiveram que ser quase blindados para chegar a ouro. Não é fácil chegar a ouro no CCP. Pode haver pessoas que pensem que é fácil, mas não é fácil chegar a ouro no CCP. Todos os trabalhos que chegaram têm mérito em vários aspectos, em vários pontos de análise e, sobretudo, para chegar a ouro no CCP, tem que inspirar o júri e mostrar um caminho. O caminho que o júri acredita que os trabalhos devem seguir para os próximos anos. O meu trabalho preferido na categoria de experiências de marca foi o Breaking Sirens. Não apenas por esse projeto ter ganho um leão em Cannes, o que é um feito maravilhoso, gigantesco, que merece os parabéns, mas, sobretudo, porque a primeira vez que eu ouvi esse trabalho na televisão, a guerra ainda estava no início, a guerra ainda estava no início e eu senti-me arrepiado. Isso é uma experiência de marca. Quando passa o layer mental e atinge o layer emocional de forma autêntica, de forma verdadeira. Eu imagino que quem ouviu as sirenes na loja também tenha se sentido arrepiado. A experiência foi muito forte e, sobretudo, o tema é muito forte. Eu gostava muito que mais marcas tivessem feito algo para ajudar, de alguma forma, as pessoas na Ucrânia. Então, para além da relevância, para além da rapidez em que esse projeto foi executado, esse projeto tocou-me emocionalmente. E é um case fantástico, um projeto fantástico, que está de parabéns. Música Música Música